Olá, sejam bem-vindos ao canal Fábulas por Aline Nunes. A fábula de hoje é A Vaca que Colocou um Ovo. Texto, Angel Coutubeu. A Vaca Mimosa estava muito deprimida. Muito mesmo. O que é que foi, Mimi? Cacarejava as galinhas. Eu não tenho nada de especial, disse Mimosa. Não sei andar de bicicleta e plantar bananeira como outras vacas. Eu me sinto tão comum. Naquela noite, as galinhas arquitetaram um plano muito esperto. Cocó, 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 e elas cochicharam. Na manhã seguinte, havia uma agitação danada no curral. Eu botei um ovo. Mimosa deu um grito estridente. Todas as outras vacas ficaram sem falar. Nenhuma delas tinha jamais botado um ovo. Até o fazendeiro veio correndo. Por Deus do céu, ele gritou. A Mimosa botou um ovo. A mulher do fazendeiro ligou para o jornal da cidade. Veio gente de lá e de cá. Temos muito orgulho da Mimosa, anunciou o fazendeiro para a multidão. Agora, a Mimosa se sentia muito especial. E as galinhas ficaram satisfeitíssimas. Mas as outras vacas, nem tanto. Nós não acreditamos que foi você que botou o ovo. As vacas disseram para a Mimosa. Achamos que essas galinhas é que amaram tudo isso. Mimosa ficou chocada. Ah é? Então aproveita e responderam as galinhas. Então, todo mundo resolveu esperar. Dia após dia, as vacas espiavam. Enquanto Mimosa ficava sentada em cima do ovo para ele ficar quentinho. Mas nada acontecia. Até que em uma manhã, de repente, ouviu-se um barulhinho. Tap, tap, vai nascer, gritou uma das vacas. Quando o Mimosa se levantou, tap, tap, o ovo rachou e abriu-se. E dele soltou uma bolinha marrom e cheia de penas. Não falei? Disse uma vaca, balançando a cabeça. Uma galinha? Então, a criaturinha olhou para a Mimosa e... Muuu! Ela gritou bem alto. Mimosa sorriu e abraçou seu bebê bem forte. Uma vaca, ela disse baixinho e deu à sua filhinha o nome de Daisy.